E durante a tua preparação, cara, qual que foi a tua maior dificuldade nas matérias? Então, a disciplina. Qual que era a matéria que tu tinha mais disciplina, que tu tinha mais dificuldade e como que você lidava com isso? Assim, eu nunca fui muito bom em humanas, sabe? Nunca fui muito bom em humanas. Então, história era a matéria que me ferrava. História era uma matéria que, assim, sempre era o meu calcanharia de Aquiles. História de geografia. Geografia, principalmente. A formada geografia do SpaceX, que, cara, que prova bem elaborada. Assim, o nível de dificuldade de geografia é bem considerável e vou te dizer que eu tinha um certo medo. Então, assim, eu papirava, papirava forte, mas mesmo assim, cara, você precisa ter muito conhecimento. Eu tenho um colega que ele conseguiu gabaritar para a geografia, eu admiro ele, que realmente tem que ter conhecimento de geopolítica, que é muito importante para o militar, né? Eu via muita importância... Tem um canal no YouTube que é o Arte da Guerra, que é de um ex-militar, né? Eu acho muito bom aquele canal de geopolítica. Mas essas duas matérias sempre foram fracas, sabe? Então, eu focava muito nela. Por exemplo, eu tenho uma facilidade muito grande com matemática. Então, o que eu fazia? O tempo que eu tinha, eu reservava para humanas, porque eu sabia que matemática eu já estava resolvendo prova antiga, mas humanas ainda estavam em processo de terminal, edital, né? Estava resolvendo questões de provas antigas, mas mesmo assim, eu era muito sincero comigo mesmo. Não era sincero comigo mesmo. Cara, eu quero pegar pelo menos mediano. Eu quero pegar pelo menos mediano. Eu era muito sincero comigo mesmo. Então, eu estudava forte história, estudava forte geografia, livros, videoaulas. Era isso. E sabe o que é legal de ouvir as suas palavras, Leonardo? É que assim, cara, não existe, a gente fala isso muito, não existe um segredo, né? Aí eu te pergunto assim, pô, Leonardo, o que é que você fazia quando tinha dificuldade? O que é que o Leonardo fala, pessoal? Ah, eu estudava, pô. Né? Não tem, cara, não tem, ó, um método, ó, eu vou mostrar para vocês o método que o 02 utilizar, não tem, porra. É sentar a bunda na cadeira e falar para si mesmo. Eu só vou sair desta merda quando eu aprender isso aqui. É você contra você, é um combate, cara. A preparação para um concurso é um combate. Quem é seu inimigo? Não é a matéria, não é o professor, não é a prova. É você contra você. Porque se você, Leonardo, tá, tô aqui estudando, porra, encontrei dificuldade em história. Se você quiser levantar e ir embora, ah, eu vou para a praia. Você vai, pô. Né? Você vai. Mas é você contra você. É esse que é o segredo. É aprender a se dominar. Hoje, a gente percebe que o jovem, ele encontra uma dificuldade, o que é que ele faz? Pega o celular, pô. Encontra uma dificuldade, vai para o Instagram. Encontra uma dificuldade, vai para o YouTube. Então, não sejam assim. Vocês têm que aprender a dominar a cabeça de vocês. E percebam, cara. Foi até engraçado que eu entrevistei o 01, né, do concurso, e algumas pessoas comentaram comigo depois. Caraca, ele parece um cara de vinte e poucos anos. E a gente, conversando com o Leonardo, a gente tem a mesma impressão. Porque o jovem, que ele tem um desempenho como esse, de ser aprovado num concurso como esse, ele já tem um nível de maturidade muito grande. Para mim, eu não estou conversando com um jovem de 19 anos. Para mim, o Leonardo já é um homem, pô. Por quê? Porque ele precisou amadurecer para caramba para chegar onde ele chegou. E é isso que você que está assistindo e vendo o Leonardo tem que entender. Ele não nasceu com o cérebro melhor que o seu. Ele não... Nada diferente de mim ou de você. Ele simplesmente resolveu dominar a si mesmo. Não é, Leonardo? Ou você nasceu diferente, cara? Não nasceu diferente, não. Sou igualzinho a vocês. Olha... laugh... e aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.